Olá, muito boa noite a todos. Vamos iniciar agora a nossa última aula do curso de extensão as políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil, nas áreas de saúde, habitação, saneamento básico e proteção social. Meu nome é Simone Afonso da Silva, eu sou professora doutora no Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Alagoas e pós-doutoranda no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Os meus temas de pesquisa, desde o final da minha graduação, têm sido dedicados ao entendimento das desigualdades regionais no Brasil e, mais especificamente, agora no meu pós-doutoramento, que ainda está em curso, eu estou analisando quais são as influências das desigualdades socioespaciais anteriores à chegada da pandemia, na própria dinâmica de espraiamento desse vírus ao longo do território brasileiro e também na distribuição, na ocorrência de casos e de óbitos relacionados à Covid-19 aqui no Brasil. No programa do curso, na nossa primeira aula, nós nos dedicamos a entender a relação entre as desigualdades socioespaciais e os determinantes sociais da saúde, tentando observar as possíveis implicações à dinâmica da pandemia de Covid-19 no Brasil. Na aula 2, analisamos os déficits no acesso aos serviços de saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Na aula 3, examinamos a vulnerabilidade social no contexto da pandemia de Covid-19. Na aula 4, os déficits habitacional e de saneamento básico no contexto da pandemia. E hoje, nossa última aula, as reflexões vão girar em torno da problemática do planejamento governamental brasileiro, face aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19 no Brasil. Então, no sumário desse nosso quinto e último dia de curso, no primeiro tópico nós vamos fazer um apanhado mais teórico, metodológico sobre Estado, planejamento e políticas públicas. Em seguida, vamos discutir um pouco a importância das instituições no processo de desenvolvimento e, por fim, analisar a problemática do planejamento governamental brasileiro, face aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, que é o grande tema da nossa aula, no escopo desse curso. Retomando aqui alguns momentos importantes da pandemia, o primeiro caso foi identificado na China no dia 12 de dezembro de 2019. Pouco tempo depois, já no dia 30 de janeiro de 2020, a ONU decretou emergência global e, no dia 11 de março de 2020, a ONU decretou o status de pandemia, o que significa que a doença já estava presente em diversos países do mundo e estava ativa, causando muitas infecções, óbitos, internações em leitos de UTI, como a gente bem conhece hoje em dia. O primeiro caso identificado no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020 e a primeira morte foi notificada no dia 12 de março de 2020, ambos na cidade de São Paulo. Doze meses após o primeiro caso, lá registrado na China, já havia 53 milhões de pessoas infectadas e quase 1,3 milhão de mortes no mundo. No Brasil, nesse mesmo momento, já registrados oito meses após o primeiro caso, o país ocupava a terceira posição no ranking mundial, com 5.781.582 casos e 164.281 óbitos. No dia 26 do 4, a data aqui mais recente dessa aula, em relação a essa aula, o Brasil estava ocupando o terceiro lugar no ranking mundial, no número de casos, com 14.369.423 pessoas infectadas e o segundo lugar no número de óbitos, com 391.936 mortes. Aqui nós temos dois gráficos que mostram essa evolução da doença aqui no Brasil. O primeiro é o de mortes por Covid-19 por dia. Então, na nossa última sexta-feira, dia 23 do 4, foram registradas 2.866 mortes, sendo que a média móvel dos sete dias anteriores era de 2.514 mortes. E, nessa mesma data, no dia 23 do 4, tivemos 65.971 casos registrados nesse único dia. E com uma média móvel dos sete dias anteriores de 57.681 casos. Tivemos o que os especialistas e a grande mídia têm pontuado. Uma primeira onda da doença aqui no Brasil, que vai ali entre março e outubro de 2020, com elevado número de casos e óbitos. Uma leve queda no final do ano e um crescimento já num ritmo muito mais acelerado e grave da pandemia a partir de janeiro de 2021. Ainda estamos nessa onda crescente de número de casos e número de mortes, batendo cada vez recordes na escala nacional. Então, para essa aula, nós vamos começar discutindo Estado, Planejamento e Políticas Públicas. Como que o Estado, por meio da sua atuação, ele atua na produção do espaço geográfico. E aqui eu tenho uma enquete inicial. Gostaria que vocês respondessem o que vem à sua mente quando você ouve a expressão Planejamento Governamental. Vocês podem usar esse QR Code para acessar essa enquete, ou então o link que a minha assistente vai colocar aqui no chat para vocês. Lembrando que essa aula está sendo gravada, então toda essa dinâmica das aulas, ela só é viável para ser realizada para quem está nas aulas síncronas. Então, as pessoas que depois forem ver o vídeo, infelizmente, não vai poder participar. Mas vai conseguir, pelo menos, olhar os resultados de quem estava presente no curso durante a sua própria realização. Eu vou dar aqui para vocês alguns segundinhos. É só palavras-chave que eu gostaria que vocês colocassem. Para a gente iniciar esse debate. Eu vou dar aqui para vocês. Não se preocupem em responder algo no sentido de estar certo ou errado. É realmente mais o conhecimento prévio que vocês têm. O que vem à mente quando a gente fala em Planejamento Governamental. Vamos lá. Olha aqui o resultado. Algumas palavras interessantes que surgiram. Organização, políticas públicas, orçamento público, eficiência, planos futuros, plano de ação, relações de poder, bem-estar social, objetivos públicos, preparação para problemas, estratégias, boas estratégias, privatizações, trabalho em conjunto, obras demoradas, a gente tem aqui aspectos tanto positivos quanto negativos que vocês pontuaram, ineficiência, desvio de dinheiro, participação social. Tem várias palavras aqui bastante interessantes que a gente pode recorrer a pensar o que é esse Planejamento Governamental. Vamos lá. Segunda enquete. Também alguns minutinhos só para vocês analisarem algumas perguntas sobre Planejamento Governamental. Rapidinho, poucos minutinhos para que vocês respondam. Enquanto isso eu vou falar um pouquinho sobre Planejamento, né? Eu já apliquei essa enquete em um outro curso, com alunos de graduação, e foi bastante interessante também as palavras-chave que eles trouxeram, né? Essa ideia de intervenção na sociedade. Eles também mencionaram privatizações, né? Quando a gente fala em Planejamento Governamental, em gastos públicos, em impostos, em eleições, partidos políticos, também isso foi mencionado em outras atividades, aqui vocês foram mais para outro caminho, né? Pensando muito mais nos resultados das políticas públicas do que em fatores que estão talvez relacionados com momentos anteriores. Mas vamos lá para o nosso resultado. Primeira pergunta. Em sua opinião, o Estado consegue influenciar de forma significativa as dinâmicas socioespaciais no mundo contemporâneo? 86% disseram que sim. 14% disseram que não. Então, de acordo com vocês, o Estado, ele é um dos agentes hegemônicos das dinâmicas socioespaciais, certo? Segunda questão. Em sua avaliação, a coesão na ação do Estado brasileiro, em outras palavras, o conjunto de políticas públicas elaboradas e implementadas pelo Estado segue em uma mesma direção? 62,8% responderam que não. 34,9% às vezes. E o restante, sim. Então, temos problemas aqui de coordenação e cooperação governamental. Terceira pergunta. Em sua opinião, é possível eliminar as disputas e conflitos dentro do Estado? Essa é uma pergunta polêmica. 72,1% disseram que não. 25,6% disseram que sim. E pouquinhos ali que não sim. Isso é bem interessante, porque nesse outro curso que eu ministrei, eu não tinha mostrado ainda a questão das políticas públicas. Aqui é diferente. A gente está na quinta aula. Nós já avaliamos algumas políticas setoriais. A maneira como elas têm sido desenhadas e implementadas no Brasil. Tanto em momentos anteriores à pandemia, quanto nesse contexto de pandemia de Covid-19, e a sua relação com a própria pandemia. E a resposta aqui foi completamente diferente desse outro curso que eu estou mencionando para vocês. em que eu ainda, era o começo do curso, eu não tinha trabalhado nenhum conteúdo de planejamento com eles. E os alunos, em sua maioria, disseram que sim. É possível eliminar disputas e conflitos dentro do Estado. E vocês já disseram que não. Então, isso demonstra, por exemplo, que ao longo do curso, vocês já foram percebendo que o Estado, de fato, ele é uma instituição bastante conflituosa. E que faz parte da natureza do Estado ter esse conflito. Mas vamos discutir isso mais adiante. Próxima pergunta. O sucesso do planejamento está ancorado na existência de bons planos. Você concorda com essa afirmação? 55,8% disseram que parcialmente. 30,2% sim. E 14% não. Aqui ninguém fugiu a pergunta. Todos tiveram opinião, certo? 43 pessoas que conseguiram responder até o momento. Vamos problematizar logo adiante essa questão da existência dos bons planos. Vamos lá para a nossa discussão inicial de Estado, Planejamento e Políticas Públicas. pensar especificamente a atuação do Estado na produção do espaço. Primeiro, o que é uma produção do espaço? Sou geógrafa. Vocês estão acompanhando o curso ministrado por uma professora de geografia. Na geografia, uma das categorias mais importantes, ou noções, na verdade, mais importantes que a gente tem, é essa de produção do espaço. O que significa? O homem, nas suas relações sociais, nas suas diferentes relações de produção, de consumo, de circulação, ele produz espaço, ele modifica um espaço natural. E ele vai transformar esse espaço, que é apropriado, utilizado pelo homem, numa paisagem diferente. Ele vai transformar, criando, por exemplo, áreas urbanizadas, áreas voltadas a plantações, cultivos de animais, extração de recursos naturais, e assim por diante. Algumas áreas são mais, outras são menos modificadas pelo homem, mas, de certa maneira, praticamente toda a superfície da terra, ela já está dividida, entre estados nacionais, e os estados nacionais, eles possuem políticas para uso e ordenamento do solo, do território. por mais que exista uma floresta nacional que tenha limitações, por exemplo, não pode haver um processo de urbanização, de criação de áreas agricultáveis dentro de um grande parque natural, ainda assim, pode haver um uso específico, né, desse espaço geográfico pelo homem, seja os passivos ambientais, a gente precisa de florestas em pé, para, inclusive, ter toda uma manutenção de um equilíbrio ambiental, mas eu posso fazer atividades ecoturísticas, posso desenvolver ainda assim outras atividades econômicas com baixo impacto, né, nesse meio natural. Então, nesse sentido, o estado, ele é uma instituição que vai promover essa produção do espaço, à medida que impõe algumas regras de uso, né, do território. Isso adiantando um pouquinho a discussão. Vamos pegar aqui três pontos para entender essa importância do estado. Apesar de haver uma miríade de sujeitos e atores que atuam de forma diferenciada na produção do espaço, o estado é um ator hegemônico, já que ele regula e media a atuação dos demais atores, criando constrangimentos ou facilitações. Esse exemplo de um parque, né, um parque, por exemplo, federal, estadual, municipal, é interessante. Eu posso ter uma unidade de conservação integral aqui no Brasil, em que não pode haver o desmatamento, não pode haver atividades econômicas que impactem significativamente essa área, né, pode ser uma área inclusive restrita para a entrada de pessoas, né, não ter, por exemplo, turismo. E eu tenho um estado que regula isso, que coloca normas, né, define quais são as áreas mais ou menos passíveis de transformação. Por outro lado, eu tenho as cidades, né, como as prefeituras, leis estaduais, leis federais que vão incindir nas atividades econômicas, na maneira como a gente usa, como a gente circula no espaço urbano, né, então, nesse sentido, o estado, ele vai regular, né, a atuação de outros atores sociais, coletivos individuais, impondo alguns constrangimentos, né, algumas limitações para a atuação desses atores, em alguns momentos, algumas facilitações, permitindo, né, determinadas atividades. O estado dispõe de uma maior capacidade institucional para coordenar e articular a ação do conjunto de atores presentes nas arenas políticas, nas quais ocorre o processo de políticas públicas. Então, as políticas públicas, elas são formuladas por órgãos públicos, né, eu tenho ministérios, secretarias, tenho bancos, por exemplo, de fomento, de investimento, tenho várias instituições estatais, nos três níveis da federação, pensando a União, os estados-membros e os municípios, que são responsáveis por essas regulamentações. Então, nesse sentido, o processo de políticas públicas, que são essas ações que derivam do poder de comando do Estado, vão ocorrer nessas arenas políticas, que são compostas por atores diferentes. Então, numa política, por exemplo, de saúde, um dos atores principais é o Ministério da Saúde, que está relacionado ao poder executivo federal. O Ministério da Saúde vai elaborar as principais diretrizes, as principais recomendações para, por exemplo, o combate à pandemia de Covid-19 no Brasil, ou assim, deveria ser. E secretarias de saúde estaduais e municipais deveriam estar atuando em cooperação, de forma a complementar essas diretrizes, essas recomendações gerais que vêm do Ministério da Saúde. Mas, além disso, nós temos outros atores importantes que atuam nessa área. Temos, por exemplo, várias empresas privadas da área da indústria farmacêutica, a área de insumos médico-hospitalares, temos hospitais privados, laboratórios, clínicas privadas, os próprios hospitais públicos, a gestão desses hospitais, temos também associações de profissionais do setor, Conselho Federal de Medicina, por exemplo, uma associação brasileira de médicos de algum setor específico ou associações um pouco mais gerais. Todos esses atores, eles vão atuar nessas arenas políticas que são coordenadas pelo Estado, quando grandes políticas nacionais elas são elaboradas. Há exemplo, agora desse combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. Por essa razão, é crucial a gente analisar o planejamento governamental e a sua relevância na produção do espaço geográfico. Como essas decisões tomadas nessas arenas políticas, elas vão influenciar, por exemplo, a distribuição do sistema de saúde ao longo do território nacional, a construção de hospitais, criação de leite de UTI agora no contexto da pandemia de Covid-19, aquisição de insumos médicos hospitalares nesse contexto de crise sanitária. Todas são decisões públicas, decisões que partem do Estado e que, em tese, deveriam ser coordenadas com os entes públicos nas três escalas da nossa federação, que é a União, os Estados e os Municípios, e também com esses outros atores hegemônicos do setor privado e também da organização civil organizada, sociedade civil organizada. Qual é a característica fundamental do Estado? Porque a gente está pensando em termos de políticas públicas, o quanto elas são importantes nessa produção do espaço. A produção do espaço, ela tem uma relação direta com os processos que geram e mantêm desigualdades, como a gente viu nas aulas anteriores, os déficits na saúde, os déficits no saneamento, na habitação, a questão da vulnerabilidade social, como isso se distribui territorialmente pelo Brasil em diversas escalas diferentes, independente da escala que a gente vai utilizar, uma escala macro-regional, meso-regional, micro-regional, local, a gente observa os mesmos padrões de desigualdade, os mesmos padrões espaciais e isso tem uma relação com as próprias políticas públicas que vão definir as regras, por exemplo, de distribuição e redistribuição de recursos, de investimentos, sobretudo desses serviços básicos que a população precisa para sobreviver e para ter uma vida de qualidade. Mas o que seria a gente pensar esse Estado? Quais são as características fundamentais dele? Aqui a gente tem, na verdade, três linhas teóricas diferentes. A primeira, que entende o Estado como uma condensação de uma relação de forças entre classes e frações de classes. É uma concepção mais marxista, vem dos escritos do Karl Marx, que enfoca a natureza contraditória e conflituosa das ações do Estado. O que significa? a sociedade é conflituosa. A gente tem diversos grupos sociais com espectros políticos ideológicos diferentes e esses grupos estão constantemente em tensão, em disputas por poder, em disputas por recursos. E dentro do Estado, esses grupos também se fazem presentes. O Estado não é homogêneo, inclusive do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do espectro político. Embora a gente tenha um papel muito importante do poder executivo, seja federal, estadual ou municipal, existe todo um funcionalismo público. Então, muda-se o presidente da República, o governador, o prefeito, mas não se altera toda a máquina pública, todos os funcionários públicos que estão ali. Eu sou uma funcionária pública federal, certo? Então, os governos vão se sucedendo, eu continuo sendo uma professora da Universidade Federal de Alagoas. Então, existe certa continuidade à medida que, por mais que os governantes eles se alternem no poder, a gente tem as gestões diferenciadas ao longo do tempo, existe um funcionalismo público, uma burocracia estatal que ela vai permanecendo. E essa burocracia estatal, ela dá um senso de continuidade para algumas políticas públicas. E significa também que, muitas vezes, essa burocracia estatal, ela entra em conflito direto com o poder executivo. a burocracia tem determinadas escolhas, preferências, como a gente está verificando agora na área da saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é extremamente importante no contexto do Brasil, um país que tem muitas desigualdades, um acesso ao serviço de saúde também bastante desigual para a população. Então, existir um sistema público, gratuito, universal, é essencial para que essa parcela da população, que é a maioria, que é mais pobre ou no máximo de uma classe média baixa, consiga ter acesso a serviços médicos hospitalares de baixa, de média e de alta complexidade, como a gente viu já em aulas anteriores. Mas isso não quer dizer que mesmo dentro do sistema de saúde, não, mesmo dentro da área de saúde pública, exista uma coesão total, existem projetos diferentes para a saúde pública, mesmo dentro do governo. Então, o Estado, ele é conflituoso, ele é uma arena em que diversas classes e frações de classes fazem parte dessa arena de disputas, seja entre setores diferentes, entre níveis governamentais diferentes ou mesmo dentro de um mesmo setor, disputas por projetos políticos. Nessa primeira visão aqui de Estado. A segunda, uma outra linha interpretativa, observa o Estado como uma coisa. É uma concepção um pouco mais instrumentalista do Estado. O Estado sendo considerado como um instrumento passivo nas mãos de uma classe e fração. Aquela ideia de que, se eu mudar a minha liderança política, o governante, se eu mudar o presidente, o governador ou o prefeito, tudo muda. Porque é ele que dá o tom, digamos assim, de como o Estado, de como esses órgãos públicos, eles vão agir e, de certa forma, vê aqui o Estado como sendo uma casca oca. por isso que eu coloquei aqui essa imagem de um prédio. Então, é como se o Estado fosse esse prédio vazio e, dependendo da pessoa que eu coloque ali dentro para governar, ela vai poder fazer aquilo que é da sua livre escolha. não é assim que as coisas funcionam. Mesmo mudando o governante, por mais apoio político e força que ele tenha, projeto de curto, médio e longo prazo que ele tenha, não necessariamente ele vai conseguir implementar todas aquelas mudanças que ele propuser. Existe aí toda uma burocracia pública, existe também essa divisão de poderes dentro do federalismo brasileiro, União, Estados e Municípios com processos de eleição que ocorrem em momentos diferenciados, então não é a máquina pública toda que é transformada numa mesma eleição. Existem tensões entre a divisão de poderes interna, executivo, legislativo, judiciário. Então, tudo isso faz com que o Estado não seja essa coisa, essa casca oca que é só eu escolher um bom presidente que eu vou conseguir mudar toda a realidade política e econômica social do país. Os conflitos vão continuar existindo dentro do Estado e não existe uma carta branca para esses novos governantes que assumem o poder. Nisso eles precisam negociar, eles precisam ter aí uma postura mais de fato de governar, de negociação, do que de imposição da sua vontade. Então, se contrapõe a nossa primeira linha interpretativa. A terceira, ela também vai olhar ali essa relação entre Estado e classes sociais como algo de exterior, como se essas tensões que existem na sociedade, essas disputas por poder, por recursos, não ocorreriam dentro do Estado, fosse uma coisa só de grupos que estão compondo a sociedade. E vê o Estado como um sujeito. A autonomia do Estado, que é considerada nesse caso como absoluta, é trazida a sua vontade própria sobre a forma da instância racionalizada da sociedade civil. Traz um pouco essa ideia, de novo, de eu ter um governante que vai conseguir alterar um status quo na direção daquilo que, em tese, a sociedade quer, a sociedade deseja. Essa ideia de sociedade civil como se houvesse uma vontade geral. Só que não existe uma vontade geral, mesmo no âmbito social. Mesmo quando a gente fala de questões importantes como essa da saúde, existem projetos de grupos sociais opostos, alguns favoráveis. A gente já discutiu sobre isso na aula sobre saúde. Alguns projetos sociais que, por exemplo, lutam pela saúde universal, gratuita, integral, e outros projetos políticos que vão buscar a privatização, a desestatização do Sistema Único de Saúde. Então, todos os segmentos, todas as políticas públicas, elas têm conflitos. E não existe uma vontade única que parte dessa sociedade civil organizada que vai ter, esse governante vai dar razão, ele vai ser esse porta-voz de uma vontade em tese homogênea. bem, então, pensando sobretudo naquela primeira vertente, que é a qual eu me associo de pensar o Estado como uma arena de conflitos, de disputas, que não tem necessariamente uma coesão, o planejamento governamental, ele é marcado pela existência de políticas públicas fragmentadas, setorializadas, concorrentes e contraditórias, que são resultados de tensões, conflitos e disputas no arcabuço do Estado. Quando a gente, embora eu tenha mencionado para vocês que as minhas pesquisas têm um foco nas desigualdades regionais no Brasil, eu trabalho diretamente com o planejamento. É um esforço muito grande para tentar entender que Estado é esse que nós temos, não só no Brasil, mas entender o Estado nesse contexto histórico atual, qual é o papel do planejamento governamental e a importância das políticas públicas, como elas são desenhadas, como elas são implementadas, quais são os resultados dessas políticas públicas a nível espacial, sobretudo. Então, analisando políticas, seja dentro de um mesmo setor, seja políticas de setores diferentes, a gente consegue observar justamente a existência desses conflitos dentro do Estado por haver políticas que são contraditórias. ideologias, né? Então, o Estado, ele vai adotar instrumentos, teorias e ideologias para fundamentar a sua atuação, que são baseadas em escolhas bastante seletivas, segundo os objetivos que se pretende atingir. Inclusive, essas tensões que existem entre as políticas públicas, portanto, no escopo do planejamento governamental, vai ser um resultado de escolhas teóricas, ideológicas, bastante específicas para cada setor governamental ou para cada ação pública dentro de um mesmo setor. Voltemos aqui ao nosso panorama, nosso estudo de casos que é a COVID-19. Quais são as escolhas políticas do Ministério da Saúde para fazer a gestão da crise? Com base em que o Ministério da Saúde ele tem incentivado ou não as medidas de prevenção que são, por exemplo, recomendadas por instituições internacionais com renome como a Organização Mundial da Saúde, de adotar o distanciamento social, o uso de máscaras faciais em locais públicos ou mesmo privados de uso coletivo, a higienização das mãos, o isolamento social de pessoas doentes, infectadas, lockdown quando necessário, como que o governo ele tem se colocado perante essas estratégias de combate de combate à pandemia? Isso parte de escolhas, muitas vezes, como eu mencionei, com base em algumas teorias e com algumas ideologias que vão fundamentar a ação ou a não ação do Estado. E aqui é importante a gente fazer uma distinção entre planejamento, plano, gestão e programação orçamentária. O planejamento ele está num nível mais estratégico, digamos que um instrumento político-administrativo mais amplo, mais geral. Se formulam planos dentro de um processo de planejamento. O planejamento é um processo. O resultado dentre esses resultados é a elaboração de um plano, de um programa governamental, uma ação específica, um projeto específico. Um plano, por exemplo, ele também tem um nível um pouco mais estratégico. Eu posso fazer um plano nacional de enfrentamento à Covid-19. Dentro desse plano, vários programas diferentes, várias ações. Posso criar hospital de campanha, fazer um programa de vacinação, um programa de testagem em massa. Uma das minhas ações pode ser comprar equipamentos para aparelhar os leitos de UTI. Um programa de compra de insumos médico-hospitalares para esses leitos de UTI que estão sendo criados. Então, o plano é amplo e ele faz parte desse processo de planejamento que no processo de planejamento, além do plano, precisa ter a gestão de como essas estratégias, esses programas, essas ações vão ser de fato implementados, executados, monitorados, avaliados e precisa também ter uma programação orçamentária. Então, a previsão de quanto recurso será necessário para colocar todas essas ações em prática. Reservar esse dinheiro, fazer todo o processo político-administrativo e de gestão desses recursos públicos. Então, a gente parte aqui do planejamento do nível mais estratégico até essa programação orçamentária que está no nível mais técnico-operacional. Quais seriam as características principais das políticas públicas? Primeiro, a política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de fato, o governo faz. Então, uma coisa é planejar uma ação, outra coisa é executar essa ação e avaliar, inclusive, os seus impactos. Segundo ponto, a política pública envolve vários atores e níveis de decisão e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais também são importantes. Quando a gente pensa em termos de participantes formais, a gente está pensando sobretudo nas instituições públicas ou então instituições da sociedade civil organizada, agentes privados, mas as instituições informais, a gente vai fazer essa distinção logo mais, é a maneira como a própria sociedade se organiza e tem as suas próprias formas de organização. Isso vai influenciar na maneira como a política pública é bem sucedida ou não. Terceiro ponto, a política pública é abrangente e não se limita a leis e regras, ela está para além. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde ou uma Secretaria Estadual, Municipal de Saúde, recomendar o uso de máscaras faciais. Isso está para além de leis e regras. Tem outras características, outros elementos que vão influenciar a maneira como essa política pública é elaborada e implementada e, inclusive, ela é adotada pelos agentes sociais que deveriam respeitá-la. Ponto 4. A política pública é uma ação intencional com objetivos a serem alcançados. Então, geralmente, a política pública tem metas, ela tem objetivos a serem perseguidos. Ela pode ser quantificada, inclusive. A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. E a política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. Aqui, a gente vai ver quais são essas fases do processo de políticas públicas. embora isso esteja dessa maneira segmentado e pareça ser algo linear, não necessariamente é assim que as coisas realmente ocorrem na realidade. Então, a gente tem um primeiro momento que é o da agenda, que é a inclusão de uma demanda social na lista de prioridades do governo, quando ela adquire um status de problema público, induzindo e justificando uma intervenção do Estado. E aí, vamos recorrer aqui ao nosso panorama da Covid-19. Então, a Covid-19 foi reconhecida como um problema social, que deveria ter uma atuação do Estado para resolver esse problema. Então, quando o governo brasileiro reconhece esse estado de emergência pública aqui no Brasil, é um reconhecimento de um problema real, mas também potencial na medida em que isso poderia evoluir para uma situação mais crítica. Segundo momento, a elaboração. temos a identificação e delimitação de um problema atual ou potencial, além da determinação das alternativas para a sua solução, avaliação dos custos, efeitos das ações e definição de prioridades. Então, reconhecimento de um problema é algo em que o governo deve intervir. Elaboração é o momento, então, que vão ser identificadas quais são as alternativas para resolver esse problema. como cada uma dessas alternativas elas são viáveis ou não de acordo com os custos, de acordo com os recursos, às vezes humanos, tecnológicos, que são importantes para a sua implementação. E aí que é importante definir algumas prioridades, quais são as ações mais importantes que devem ser tomadas num primeiro momento e quais são as outras subsequentes. fase da formulação diz respeito à seleção e especificação da alternativa considerada mais conveniente, seguida pelos marcos jurídico, administrativo e financeiro da decisão adotada. Então, a partir do momento em que já se analisou quais eram as alternativas existentes, de acordo com os custos, os recursos humanos, tecnológicos, financeiros, qual foi a alternativa selecionada. é justamente essa fase da formulação. Selecionou a alternativa, então é necessário, por exemplo, criar alguma lei, algum decreto, ajustar alguma legislação para que essa alternativa seja implementada, ela seja concretizada. Se isso for necessário, o governo vai agir do ponto de vista jurídico. Administrativo, é necessário criar alguma instituição, aparelhar alguma instituição, que instituição, inclusive, vai conduzir essa política pública. Isso precisa ser atribuído a alguma instituição. E a gente tem aí os marcos financeiros. Então, a programação orçamentária, como a gente estava discutindo antes, de onde virão os recursos? É necessário já fazer todo esse processo de programação orçamentária para que, de fato, essa ação pública seja concretizada. fase da implementação. Planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para executar a política selecionada, incluindo todos os planos, programas e projetos. E aí, vamos pegar o exemplo agora da Covid-19. Todos os exemplos vão ser sobre essa questão da pandemia. Mas, se vocês estivessem estudando algum outro tema, não se preocupem, abundariam exemplos para a gente pensar nessas fases do processo de políticas públicas. Optou-se, por exemplo, por vacinar a população. Algumas alternativas estavam ali na mesa, as mais convenientes e viáveis foram selecionadas. A partir disso, precisa criar um programa nacional de vacinação. planejar a compra das vacinas ou a produção no território nacional, a maneira como essas vacinas vão ser distribuídas entre diferentes estados, municípios. Quem vai aplicar essa vacina? São os postos de saúde, a rede já consolidada? Vai abrir outros postos emergenciais para vacinação? Como que isso vai acontecer? Qual é a infraestrutura necessária, por exemplo, para transportar, para armazenar a vacina? Quais são os insumos necessários para aplicar a vacina? Por exemplo, compra de seringas. É necessário qualificar recursos humanos? Temos enfermeiros suficientes, por exemplo, auxiliares de enfermagem suficientes para aplicação da vacina? Ou vai ser necessário fazer também uma ação voltada à qualificação profissional? Então, tudo isso está contemplado nesse momento da implementação. Avaliar como que, de fato, essa política vai ocorrer. Mas não termina aí. Temos ainda mais três fases. A fase da execução, que é o conjunto de ações que visam atingir os objetivos da política pública, ou seja, é a realização da política em si. É aquele momento em que a vacina está chegando ali no braço de um cidadão, certo? Fase de acompanhamento. Trata-se do processo sistemático de supervisão da execução de uma atividade, incluindo eventuais correções para assegurar o êxito dos objetivos estabelecidos. Então, é necessário que a medida em que essa política pública vai sendo executada, ela vá sendo, de fato, monitorada para que ajustes necessários sejam feitos, para que ela não, que ela tenha bons níveis de eficiência. e, por último, um processo de avaliação, que consiste na posterior mensuração e análise dos efeitos produzidos pelas políticas públicas. Como eu mencionei anteriormente, não necessariamente essas fases são, assim, todas sequenciais e todas encadeadas de maneira lógica. Dependendo do setor, dependendo do tipo de política pública, às vezes, a gente tem déficits nas fases iniciais, mais relacionadas ao planejamento, e chega-se já numa execução de uma política que foi mal planejada, que foi mal desenhada, e aí a gente vai ter impactos mais negativos, ou a gente tem políticas que são muito bem desenhadas, mas elas sofrem deturpações, digamos assim, no seu processo de implementação e execução e elas não atingem os seus objetivos. E, no geral, a gente tem, no Brasil, déficits muito grandes de acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Então, geralmente, é difícil a gente conseguir fazer um bom processo de avaliação e até de correção de problemas ao longo desse processo de políticas públicas, por não termos investido nisso, não termos que know-how para fazer, muitas vezes, falta recursos nas instituições públicas para acompanhar e avaliar as suas próprias ações. uma reflexão com base em tudo isso. As políticas públicas, elas são, ao mesmo tempo, uma condição da organização da sociedade, um produto das relações sociais e também um meio para a sua própria concretização. Por quê? Todas as políticas públicas, elas vão influenciar o processo de produção do espaço. então, elas vão trazer algum tipo de impacto territorial, ainda que seja uma política que não tenha previsto isto. Eu posso, por exemplo, fazer um programa de vacinação no território nacional sem observar as especificidades de cada região, sem observar as especificidades de cada estado. Isso vai ter impactos. Ou posso fazer um programa de vacinação que leve em consideração o perfil populacional, a densidade demográfica, onde estão as populações mais vulneráveis dentro daqueles grupos prioritários da Covid-19 e distribuir as vacinas de acordo com essa distribuição territorial dos grupos sociais. Mas, observando ou não observando essa dimensão que é territorial no contexto das políticas públicas, de qualquer maneira, elas vão ter implicações no nível geográfico. então, por isso que todas as políticas públicas, elas influenciam o processo de produção do espaço e apresentam de forma implícita ou explícita uma leitura do espaço geográfico, influências sobre esse espaço geográfico. E aqui a gente vai para nosso segundo bloco, das instituições e desenvolvimento. Temos divergências, tensões, conflitos e disputas no âmbito do planejamento governamental. Bem, as análises sobre o papel do capital humano, das inovações tecnológicas e da infraestrutura física, elas podem ser estatisticamente modelados, enquanto o papel das instituições é revelado somente por análises qualitativas em estudos de caso que não permite comparações e generalizações de resultados. Logo, há problemas na relação entre a dimensão abstrata, que envolve as teorias sobre a atuação das instituições e a dimensão empírica, referente às ferramentas disponíveis para a realização de pesquisas e formulação de políticas públicas. Isso é bastante importante, justamente porque avaliar quais são as políticas mais efetivas no combate de determinados problemas sociais é muito difícil, porque nem todos os fatores importantes são quantificáveis, eles são passíveis de mensuração. Tem alguns aspectos que eles são não necessariamente mais subjetivos, mas eles são qualitativos e por serem qualitativos a gente não necessariamente consegue colocar isso numa fórmula matemática, econômica para identificar se ele tem um maior ou um menor peso relativo em comparação com outros. Então, por um lado, os investimentos em infraestrutura, educação e inovação produtiva na indústria são relativamente mais fáceis de compreender, operacionalizar e implementar, ainda que apresentem uma grande complexidade. Então, se eu construí, por exemplo, uma ponte, eu consigo verificar se isso melhorou ou não, melhorou a circulação, por exemplo, porque isso é quantificável. Eu faço ali uma contagem, por exemplo, de quilômetros de trânsito, ou quantos carros deixaram de circular em determinada via por conta de uma ponte que foi feita em outro local da cidade e que desviou um pouco o trânsito. Investimento em educação, existem indicadores, posso avaliar isso em termos de quantidade de analfabetismo, de anos de estudo, aplicar provas para medir o conhecimento dos alunos, isso é relativamente fácil de fazer. Por outro lado, o conceito de instituição, ele é mais subjetivo, menos claro e mais controverso e, precisamente, por essas razões é muito mais difícil de operacionalizar, ou seja, eu criar uma instituição, seja ela formal ou informal, o quanto isso impacta na solução de problemas sociais, o quanto isso gera desenvolvimento. Simplesmente, eu criar ou extinguir uma instituição formal, algum órgão governamental, por exemplo, não tem como eu medir isso, não tem como eu medir essas influências. a gente consegue vivenciar, a gente consegue ter uma percepção, inclusive, no nosso dia a dia, enquanto cidadãos, gestores públicos, cientistas políticos, outros cientistas sociais, conseguem teorizar e conseguem compreender a importância de determinadas instituições, mas, como eu disse, a gente não consegue medir, a gente não consegue colocar isso em modelos estatísticos e modelos econômicos, porque a estatística e a economia lida com números e nem tudo que é importante no sucesso das políticas públicas e do planejamento é mensurável, são números. Tem questões muito mais qualitativas e, às vezes, muito mais subjetivas que vão influenciar. E aí, o desafio qual seria nesse debate específico sobre a relação entre instituições e desenvolvimento? Identificar quais os tipos de instituições importam e como elas podem ser incluídas nas estratégias de desenvolvimento elaboradas pelas políticas públicas. E aí, nós temos que pensar nas instituições formais, hard institutions, ou nas instituições informais, que são soft institutions. Vamos ver o que significa. As instituições formais, elas são consideradas como a própria sociedade e dizem respeito às regras universais, incluindo as constituições, as leis, normas e regulamentos, que definem, por exemplo, os direitos de propriedade e os sistemas de monitoramento de contratos e de concorrência. No caso, por exemplo, da saúde pública, nós temos a Constituição Federal que coloca que a saúde é um direito de todo cidadão e o dever do Estado oferecer um acesso à saúde. Nós temos diversas legislações específicas que regulamentam o sistema único público de saúde, regulamentam, inclusive, o sistema privado de saúde, o que pode, o que não pode ser feito. Temos diversas portarias do Ministério da Saúde, das secretárias estaduais, municipais, que também vão regular a atuação dos agentes dentro desse setor em específico. Então, isso são instituições formais, essas leis, esses regulamentos e, inclusive, quem é responsável por regulamentar. E, por outro lado, temos as instituições informais, que são consideradas como instituições tácitas, pautadas em diferentes relações comunitárias e dizem respeito aos hábitos, às tradições, normas e valores sociais, rotinas de grupos sociais específicos e contatos interpessoais. Vamos mais um exemplo aqui de Covid-19. Temos como uma instituição formal um Estado que cria um decreto dizendo que as pessoas precisam obrigatoriamente usar máscaras faciais em lugares públicos ou em lugares privados de uso coletivo. A instituição formal, por exemplo, vai influenciar na maneira como as pessoas vão adotar ou não, vão respeitar ou não esse decreto governamental. Os hábitos, as tradições, a nossa própria valorização do bem coletivo, o entendimento do que é saúde pública, a importância de nós, enquanto indivíduos, adotarmos uma medida que tem como objetivo preservar a população de uma forma geral, isso vai acabar impactando na maneira como leis, regras, políticas públicas, elas são implementadas e executadas, elas são adotadas pela população. Então, há sempre essa interconexão entre instituições formais e informais. O sucesso de uma política pública, o sucesso de uma intervenção governamental, depende desses hábitos, tradições, normas e valores sociais da comunidade, digamos assim, da sociedade de uma forma mais geral. Então, aceitar que as instituições formais e informais, elas são essenciais para o sucesso das estratégias de desenvolvimento é relativamente fácil. A gente sabe que o hábito das pessoas, a consciência política delas influencia da maneira como uma política pública, ela se torna efetiva ou não. Mas o difícil é a gente implementar medidas que sejam concretas para aprimorar a capacidade institucional, para eu conseguir formular leis, formular leis, regras, formular normas que sejam, de fato, adotadas pela população. Estou pensando em população geral, mas às vezes regras, normas que devem ser adotadas por grupos sociais específicos. Isso é difícil de fazer. Por conseguinte, é mais fácil atribuir o sucesso ou a falha nas estratégias de desenvolvimento socioespacial à ausência ou ineficiência das instituições do que fazer algo a esse respeito. Isso porque ponderar as instituições, especialmente aquelas informais, é praticamente impossível. Então, é só acusar, por exemplo, o governo federal pela sua ineficiência ou incipiência das medidas que são desenhadas, implementadas para combate ao Covid-19. É fácil fazer isso e é incipiente. Por outro lado, eu acusar a população de ter uma baixa consciência política, um baixo senso de coletividade, é relevante e é, mas também é incipiente. o próximo passo seria o que fazer para superar essas incipiências, essas lacunas. E criar essas estratégias, criar políticas que sejam mais efetivas, é muito difícil. Então, o processo de planejamento em si, não basta a gente ter boas ideias, não basta termos recursos humanos, financeiros, institucionais, porque não necessariamente uma política bem formulada, com boas condições de implementação e execução, ela vai trazer os resultados desejados. A gente precisa pensar nessa articulação entre a esfera formal e a esfera informal. Então, a miríade de complexas relações que variam no tempo e no espaço repousam na base das instituições informais, tornando-as construtos intangíveis, que não podem ser simplesmente replicados em outros lugares e contextos históricos. Além disso, tais instituições possuem diferentes resistências às transformações ambicionadas pelas intervenções das políticas públicas. O que quer dizer tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês agora? Ah, uma política X para o combate da Covid-19 foi super bem sucedida em algum outro país do mundo. As pessoas respeitaram, elas fizeram um lockdown, um lockdown de dois meses resolveu o problema. Ok, a gente não consegue reproduzir as mesmas condições aqui no Brasil. Cada país ou cada região de um país tem as suas especificidades históricas, culturais, políticas, econômicas, sociais. E a gente simplesmente não consegue reproduzir leis, instituições formais de forma livre. Então, uma medida muito bem sucedida fora do Brasil pode não ser bem sucedida aqui. Uma medida muito bem sucedida em uma das regiões do país, em uma cidade, em um estado, pode não ser bem sucedida em outro. Por isso que é importante a gente elaborar políticas públicas que tenham aderência com um contexto geográfico. se não tiver essa aderência, por mais bem elaborada que seja, essa política não vai ter sucesso. Ela precisa levar em consideração todas as capacidades estatais, mas também qual é a realidade daquela população. Como essa população tem condições de aderir ou não a determinadas normas, a determinadas leis, e a gente elaborar, fazer um processo de planejamento que observe essas especificidades para se aproximar o máximo possível das condições que são propícias a um bom resultado das políticas públicas. Embora o Estado seja considerado como uma instituição formal, que em grande medida constrói, destrói e reconstrói e também fortalece ou enfraquece certas instituições informais, sua relevância no sistema mundo é incomensurável. Não tem como a gente medir a importância do Estado. Ele afeta não somente a dinâmica de crescimento econômico, como também o padrão de distribuição das riquezas na sociedade. Isso a gente já acabou observando de forma prática nas aulas anteriores quando a gente observou a distribuição do sistema de saúde, de saneamento e a questão da habitação no Brasil e também as próprias políticas de proteção social. As instituições não apenas moldam, mas elas também são moldadas pelo ambiente, compartilhando características comuns com o território no qual se relacionam. As capacidades estatais apresentam aspectos de caráter técnico-administrativo e aspectos de natureza política, que são bastante complexos em contextos democráticos. Assim, tanto as influências do ambiente institucional como dos arranjos institucionais são mais efetivas na escala local e regional. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que significa ambiente institucional e arranjos institucionais. Então, por um lado, ambiente institucional diz respeito a padrões de comportamento coletivos que caracterizam a interação entre atores e grupos de atores envolvidos num dado contexto social. Isso num sentido mais abstrato. Então, na sociedade brasileira, qual é o ambiente institucional que a gente tem para o sucesso do desenho da implementação de políticas de combate à Covid-19? como que o Estado brasileiro funciona? Quais são as suas características mais essenciais do ponto de vista da dinâmica política, da dinâmica social, da dinâmica econômica que vão criar constrangimentos ou facilitações para a adoção de determinadas políticas públicas, determinadas ações, intervenções? E, por outro lado, nós temos os arranjos institucionais, que são um conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam os atores e interesses na implementação de uma política pública específica, que dotam o estado de capacidade de execução de seus objetivos. Como eu estava mencionando antes, cada setor governamental tem o seu conjunto de atores. Então, a saúde, temos o Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, temos as grandes empresas do setor privado da área de farmacêutica, da área de insumos médico-hospitalares, temos os laboratórios, instituições de pesquisa na área da saúde, Instituto Butantan, a Fiocruz, temos as associações de classe, de médicos ou de gestores de hospitais públicos, gestores de instituições de pesquisa, são todos atores importantes. eles conformam esse arranjo institucional. É nessa arena pública que eu estava discutindo com vocês antes, do Estado, que esses arranjos institucionais, eles vão serem criados em determinados momentos, dando mais ou menos voz a determinados atores, de acordo com a conjuntura política, de acordo com o que determinado governo, ele entende como sendo relevante. Então, nesse contexto, por exemplo, da pandemia de Covid-19, não, o governo, sobretudo federal, não considerou como relevante escutar as associações de classe da área de saúde, ou escutar, ainda assim, algumas instituições formadas por representantes políticos de entes estaduais e municipais, fóruns de secretários de saúde, na elaboração de um plano nacional de contingenciamento da pandemia. Então, esses arranjos, eles vão também se alterando de acordo com um determinado contexto político. Alguns são mais inclusivos, mais democráticos, e outros são menos. E aí, entramos agora na problemática do planejamento governamental brasileiro. Eu vou deixar para ler os comentários e as perguntas do chat no final, que agora eu fiz uma prestação muito mais teórica, imagino que vocês tragam isso para um contexto mais prático. E aí, depois que eu finalizar aqui essa parte, a gente entra com os comentários e as perguntas do chat. Então, quais são os desafios da pandemia de Covid-19 nesse contexto do planejamento governamental brasileiro? Bem, o relativo insucesso do Brasil no enfrentamento à Covid-19 se deve à falta de adesão plena às recomendações de caráter científico, inclusive aquelas advindas da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Além da adoção de medidas fragmentadas e descoordenadas, que pouco tem observado o quadro pré-existente das desigualdades sociais e espaciais. Isso a gente pode deduzir, inferir, concluir a partir das aulas anteriores, né? Então, não é uma reflexão que surge aqui de forma aleatória. A gente construiu essa conclusão juntos. Mas isso não se deve à incapacidade de planejamento do Estado. ao desconhecimento desse quadro pré-existente ou mesmo ao obscurantismo das tendências de intensificação das desigualdades sociais e espaciais sobre a pandemia. Novamente, a gente construiu isso nas aulas anteriores, né? Eu fui mostrando para vocês tudo que existia de mais relevante em termos de planejamento nas áreas específicas que a gente trabalhou nesse curso. E o quanto não é a falta de planejamento o problema, né? Mas a maneira como esse planejamento ele é implementado, ele é executado, monitorado e avaliado, né? Como que o Estado faz as suas escolhas políticas em termos do que é relevante em determinado contexto ou não? Como, né, aplicar recursos públicos? Embora o OMS defenda como princípios norteadores das medidas de enfrentamento à Covid-19 velocidade, escala e equidade, o Brasil não observou nenhum deles. Não tomou medidas com a velocidade suficiente necessária, nem nas escalas geográficas mais adequadas e muito menos observando a questão da equidade, né? De tratar os diferentes de maneira também diferente, aqueles que mais precisam com mais atenção, com mais recursos. E vamos discutir um pouco sobre o federalismo. Eu tinha prometido isso para vocês nas aulas anteriores, né? Então, o federalismo é uma forma de organização territorial das instituições políticas que tem por objetivo fundamental acomodar as tensões decorrentes da necessidade de uma união das diferenças para formar uma unidade. As características fundamentais do modelo federalista são a distribuição de receitas e de competências entre os entes federados, além das regras de representação nas instâncias decisórias centrais que compõem o Pacto Federativo, certo? Então, o federalismo não é um modelo que pressupõe consensos, né? É, inclusive, um modelo que pressupõe que haverá disputas. Lembra aquela minha pergunta lá do início? Se é possível a gente eliminar as tensões, as disputas dentro do Estado? O próprio modelo federalista que o Brasil adota, ele já tem como pressuposto de que existem essas tensões, de que elas precisam ser negociadas, elas precisam ser discutidas entre os entes federados, né? E a distribuição de recursos e riquezas vão passar por essas negociações entre os entes. O Pacto Federativo seria um acordo de base territorial envolvendo o poder central e os poderes regionais locais, com a finalidade de harmonizar demandas particulares com os interesses gerais da sociedade. No Brasil, entretanto, as relações de poder entre as elites regionais, bem como as disputas por força política entre Estados e regiões, também influenciam o Pacto Federativo. Por se tratar de acomodação de diferenças, há uma constante tensão no Pacto Federativo, cabendo aos arranjos institucionais organizar os interesses e mediar os conflitos. Então, temos aqui alguns pontos para reflexão. Os sistemas federais moldam formas peculiares de relações intergovernamentais constitutivamente competitivas e cooperativas, e necessariamente caracterizadas tanto pelo conflito de poder como pela negociação entre as esferas de governo. Então, em determinados momentos, as esferas de governo, a União, os Estados, os municípios, ou mesmo os órgãos dentro de um mesmo nível de governo, eles vão ter mais relações de cooperação e, em outros momentos, mais relações de competitividade. Depende muito do contexto. em traves ao planejamento, a falta de cooperação entre os entes federados e a indefinição ou imprecisão das competências de cada nível de ente federado, tanto no tocante às atribuições exclusivas como em relação às atribuições compartilhadas. O federalismo, ele foi a solução para responder às demandas por descentralização e à necessidade de acomodar múltiplas pretensões regionais conflitantes. Logo, há clivagens territoriais e desinteresse por parte dos entes federados em criar mecanismos consistentes e solidários de interrelacionamento. E predomina a competição entre os entes federados e a priorização de interesses locais e particulares em detrimento da cooperação e de interesses coletivos. Isso tem ficado claro nesse nosso contexto atual de pandemia de Covid-19. A maneira como falta cooperação entre União, Estados e Municípios. Inclusive, algo que já apareceu nas aulas anteriores, é a própria interferência do Supremo Tribunal Federal tentando resolver conflitos federativos de atribuição se determinadas medidas de combate à pandemia de Covid-19. Elas seriam uma atribuição exclusiva da União ou elas seriam uma atribuição compartilhada com estados e municípios. Ou quem deve necessariamente adotar determinadas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Seja elas compartilhadas ou não. Então, isso tudo tem gerado intensos conflitos nesses últimos meses e conflitos tanto por unidades federativas exigirem a competência de tomar determinadas decisões e de implementar determinadas políticas públicas, quanto conflitos exigindo que outras unidades federativas sejam responsáveis por isso, sobretudo a União. Então, buscando responsabilizar a União por medidas mais efetivas de controle à pandemia de Covid-19 no Brasil. Temos uma demasiada centralização do processo de planejamento, a falta de articulação entre as diversas instituições, os conflitos entre órgãos do governo e problemas relacionados à distribuição de responsabilidade entre os entes federados, foi o que eu acabei de mencionar, a distribuição de competências entre os entes federados foi definida pela Constituição Federal de 88 conforme o princípio da cooperação, no qual a responsabilidade pela provisão dos serviços públicos é comum aos três níveis de governo. De acordo com o que a gente tinha conversado antes, por exemplo, saúde é uma atribuição compartilhada, tanto União quanto Estados e Municípios são responsáveis por oferecer os serviços de saúde no Brasil. tanto que a gente tem hospitais federais, estaduais e municipais. Existe uma distribuição de competências muitas vezes relacionadas com a complexidade. Então, serviços de saúde mais básicos geralmente são atribuições das prefeituras. Serviços de saúde mais complexos que exigem mais investimentos geralmente são atribuições de Estados e da União, inclusive os grandes hospitais públicos por conta até da própria divisão de recursos dentro da Federação Brasileira. A maneira como os tributos são colhidos e são redistribuídos entre os entes federados vai acabar influenciando a capacidade de cada nível em elaborar e implementar políticas públicas. Então, aquelas que exigem mais investimentos são mais complexos geralmente ficam com o nível federal. temos a distribuição de competências não, já li isso. Temos a União possui o maior número de competências exclusivas incluindo a atribuição de propor legislação sobre questões ligadas às competências compartilhadas o que revela uma certa propensão à uniformização e padronização de várias políticas públicas. Então, mesmo aquelas competências que são atribuídas especificamente aos Estados e aos municípios muitas vezes elas têm regras gerais elas são regulamentadas de uma forma mais genérica a partir da União e aí Estados e municípios eles se adaptam de acordo com as suas demandas as suas necessidades e a sua própria capacidade. Então, isso traz um certo modelo top down que a gente fala decisões que vêm de cima para baixo. A própria saúde tem um pouco esse caráter. As principais normas vêm da União. Estados e municípios acabam sendo executores de políticas que são elaboradas no nível federal. No caso das unidades subnacionais as atribuições exclusivas elas não foram suficientemente definidas e as compartilhadas carecem de especificação o que tende a gerar conflitos envolvendo disputas para exercê-las ou não além de superposição de esforços pulverização de recursos políticas e ações bastante contraditórias. Então, existem aí diversas atribuições de estados e municípios que ainda não tem uma regulamentação. Na falta de regulamentação vários conflitos surgem e muitas vezes eles vão parar justamente no setor judiciário no poder judiciário para que eles definam o que cabe a quem quando como com base em quais recursos com qual nível de autonomia. E aqui eu selecionei duas das várias manchetes sobre essas relações intergovernamentais o pacto federativo como que ele tem sido tensionado nesse contexto da pandemia de covid-19 no Brasil. Então, a primeira é do jornal Estado de Minas que diz como a guerra entre Bolsonaro e governadores pode ferir o Brasil. com mais de 15 mil vítimas do coronavírus o presidente Jair Bolsonaro insiste em atacar governadores que determinam isolamento social e cobram liderança. Segunda manchete da DW Pandemia deflagra crise entre presidente e governadores. Ao minimizar a crise do novo coronavírus e criticar medidas emergenciais adotadas por governadores e prefeitos Bolsonaro se isola e lança incerteza sobre coordenação do combate à pandemia. Então, foram várias manchetes, várias discussões, vários problemas que surgiram nessa relação entre estados, municípios e governo federal que acabaram de alguma maneira prejudicando o próprio andamento das políticas que tinham como objetivo fazer uma contenção da pandemia aqui no Brasil. Uma boa parte da ineficiência das medidas que foram adotadas tem uma relação direta inclusive com essas disputas, com essas tensões que já eram pré-existentes, elas não surgiram com a pandemia de Covid-19. Como a gente acabou de ver, elas fazem parte do próprio modelo federalista que não existe só no Brasil, existe em outros estados do mundo também. ter essa disputa por recursos, por poder. No caso do Brasil, essas disputas foram bastante acirradas a partir da nossa última eleição presidencial, então um conflito direto, aberto, entre governadores, prefeitos e o nosso governo central, a União, a presidência da República e isso foi intensificado no âmbito da Covid-19. Inclusive disputas ideológicas, disputas por poder político que existiam antes, foram, acabaram sendo instrumentalizadas no âmbito da Covid-19. E medidas que poderiam ser coordenadas entre os entes federados deixaram de ser por conta de questões mais políticas ideológicas. Isso é grave, porque essas disputas é normal que elas existam num sistema democrático e num sistema federativo. Agora, o que não é aceitável é a gente ter uma pandemia em descontrole por conta de embates de natureza política ideológica. Então, existe todo um conhecimento técnico-científico que poderia conduzir a elaboração das políticas públicas, o seu processo de implementação e execução e isso acabou não sendo a prioridade. Infelizmente, no Brasil, o que tivemos foi, como vários outros autores têm argumentado e a gente já mencionou em uma das aulas, a gente tem sofrido muito mais da necropolítica, uma ausência do poder público em termos de políticas e de ações que fossem eficientes e que são necessárias para o controle da pandemia. Então, é uma negligência, uma ausência do poder público em atuar de forma efetiva, com conhecimentos que já existem, ok, com base em experiências internacionais que quando chegam aqui no Brasil precisam ter todo um processo de adaptação ou então a gente criar as nossas próprias soluções com base na nossa própria realidade, mas infelizmente a ciência não tem sido ouvida da maneira como deveria para combater essa pandemia. e aí restam essas disputas políticas que envolvem questões que não deveriam ser a prioridade dos governos nesse momento. E agora eu vou mostrar para vocês uma série de mapas que mostram aqui essa problemática do planejamento governamental brasileiro no âmbito da Covid-19. Essa primeira figura ela traz um índice de rigidez das políticas de distanciamento social nos estados ao longo aqui do mês de março e abril pensando que a maioria dos estados eles adotaram medidas de combate à Covid-19 no momento em que foi decretada essa situação de pandemia pela OMS ali no começo do mês de março e gradativamente esses estados então eles foram adotando medidas justamente para promover o distanciamento social das pessoas o isolamento medidas relacionadas com o fechamento de algumas atividades econômicas fechamento de escolas um pouco mais de um pouco mais de investimentos na área de saúde e assim por diante só que como a gente pode ver aqui nesse conjunto de mapas as medidas elas foram adotadas de maneira bastante dispara entre os estados isso é observável por esse índice de rigidez então temos estados com um conjunto de medidas muito mais rígidos do que outros embora a própria pandemia ela tenha uma gravidade maior em alguns estados em relação a outros isso poderia justificar por exemplo um estado ter medidas menos rígidas não necessariamente essa rigidez ela está relacionada com a gravidade da pandemia nesses territórios porque se assim fosse estado de São Paulo Rio de Janeiro deveriam ser aqueles com as medidas mais rígidas desde o início da pandemia e não foi necessariamente isso que aconteceu como a gente está observando aqui outra publicação que vai analisar essa rigidez das políticas públicas para a contenção da pandemia traz aqui um conjunto de medidas adotadas de forma um pouco mais geral medidas relacionadas a coordenação governamental isso foi como a gente já argumentou também uma estratégia de vários países do mundo estabelecer a coordenação entre os órgãos públicos não só os de saúde mas órgãos relacionados a dinâmica econômica a proteção social a saúde pública a educação a uma série de outros setores governamentais que são importantes e que impactam diretamente na vida das pessoas nesse contexto de crise sanitária aqui no Brasil nós temos apenas alguns estados que adotaram medidas de coordenação e aí já é grave porque foram os estados que adotaram medidas de coordenação e não o governo federal porque se assim fosse todos os estados seriam contemplados e temos aqui tons de azul mais escuro estados que adotaram um quantitativo maior de medidas medidas de distanciamento social praticamente todos os estados adotaram mas também com alguns estados com um conjunto maior de medidas outros com um conjunto menor medidas um pouco mais básicas informação e comunicação isso para com a sociedade de criar programas de educação e saúde informar a sociedade sobre essa doença nova que havia surgido no mundo estava circulando aqui no país quais as principais medidas de prevenção o porquê das medidas adotadas pelo poder público essa comunicação mais sistemática e organizada com a sociedade foi feita por poucos estados como a gente pode observar aqui no mapa e um outro conjunto de medidas mais gerais que é de controle de fronteiras também uma das estratégias foi reduzir a circulação de pessoas tanto a nível local quanto entre municípios entre estados ou mesmo no caso do Brasil fronteiras internacionais mas aqui a análise repousa mais nos estados então foram poucos estados também que adotaram medidas e aqueles ainda com medidas mais rígidas foram um quantitativo menor ainda para o controle das suas fronteiras que era uma medida bastante estratégica aqui nós temos medidas de higiene coletiva sobretudo recomendações para lavar as mãos para usar álcool em gel medidas relacionadas ao saneamento básico como a gente estava verificando antes para garantir o abastecimento de água coleta de esgotos então foram poucos estados que poucos não tem até uma quantidade significativa mas não foram todos os estados que adotaram medidas diretamente relacionadas com a higiene coletiva e aí bastante relacionada com a nossa aula anterior de saneamento básico controle de produtos e mercado e aqui é essencial sobretudo na nossa discussão acerca da vulnerabilidade social alguns estados eles tiveram medidas para controle por exemplo do aumento de preços da alimentação preços de serviços básicos porque a pandemia ela trouxe impactos muito sérios para a economia e para o mercado de trabalho muitas pessoas perdendo o emprego tendo a sua renda reduzida e com preços de alimentos disparando preços de conta de água de luz também disparando preço de gás isso acaba tensionando muito o orçamento das famílias levando a elas a uma situação de extrema vulnerabilidade social então alguns estados fizeram políticas de controle de produtos e mercado regulamentação de preços conter a inflação sobretudo medidas para segurança pública por conta de agitações sociais então num contexto de crise sanitária crise econômica crise política é necessário realmente cuidar da segurança pública então garantir que não haja uma corrida aí aos mercados criação de estoques pessoais falta de produtos no mercado que isso cause agitações sociais que isso cause também insegurança né pública no sentido de de manifestações isso é bem polêmico né porque por um lado é importante garantir a segurança pública para o cidadão mas por outro lado algumas medidas elas até ferem né o direito aí de de expressão de manifestações a favor do cumprimento de direitos sociais né algumas medidas de distanciamento social especificamente aqui a gente tem aqueles estados que adotaram ou não adotaram proibição de eventos públicos né uma boa parte dos estados né adotaram essas medidas principalmente a gente está pegando aqui a fase de fevereiro e março de novo levando em consideração que fevereiro março e ali mais ou menos abril foi o momento em que mais foram adotadas medidas de contenção da pandemia de covid-19 no Brasil depois disso a gente passou a vivenciar um processo de flexibilização dessas medidas ainda agora nesse início de 2021 no contexto em que os números de casos e de óbitos têm aumentado ainda assim estamos vivenciando cotidianamente a flexibilização de diversas medidas então por isso que é muito significativo esses mapas que abordam aqui os meses de fevereiro a março continuando na nossa análise proibição de pessoas em espaços públicos temos também uma boa quantidade de entes estaduais e distrito federal adotando essas medidas alterações de rotina em empreendimentos de caráter não essencial alterações de rotina em transportes coletivos aí a gente tem já uma quantidade menor de estados reorganização de atividades da administração pública na verdade sobretudo fechamento de vários atendimentos de órgãos públicos continuidade da prestação de serviços essenciais sobretudo alimentação mercados farmácias padarias garantir o serviços apenas essenciais restrição do sistema carcerário então a proteção aí para população carcerária isso foi bem pontual suspensão de recadastramento e prova de vida tem a ver com o sistema bancário os idosos que precisam ir anualmente às suas agências bancárias para provar que estão vivos para continuar recebendo aposentadoria como eles são um grupo de risco essa prova de vida ela foi suspensa nesse contexto de pandemia de covid-19 eles não precisam sair de casa se deslocar e até o banco justamente para evitar o contato com outras pessoas e a possibilidade de ser contaminado algumas medidas adotadas no setor de saúde pública coordenação na saúde então seria essencial ter a coordenação entre municípios estados e federação no âmbito dos órgãos de saúde pública e também a saúde privada isso não necessariamente aconteceu de forma extensiva no Brasil medidas voltadas especificamente à atenção primária o que também é essencial no contexto de pandemia porque as pessoas não estão morrendo só de covid-19 elas estão morrendo por outros agravos de saúde doenças pré-existentes por falta de atendimento falta de acompanhamento médico doenças que surgiram no contexto da pandemia de covid-19 pessoas que descobriram câncer pessoas que sofreram acidentes graves e precisam de algum tipo de atendimento elas também estão sofrendo desassistência então isso entra aqui nesses dois últimos mapas a atenção primária dessas doenças principalmente as crônicas que precisam de um atendimento médico com uma certa constância uma certa frequência e também a emergência hospitalar e urgência atenção hospitalar de urgência e emergência nesses outros casos mais graves que surgem aí na vida das pessoas vigilância em saúde sobretudo buscar ativamente as pessoas que estão infectadas as pessoas que tiveram contatos a gente sabe que em outros países essa foi uma estratégia muito bem sucedida então se eu Simone tive covid-19 rastrear quais foram as pessoas que tiveram contato comigo enquanto eu era uma uma pessoa que estava em condições de transmitir esse vírus e isolar essas outras pessoas isso não foi feito de forma extensa no Brasil também manejo de cadáver a gente observou outros países do mundo tendo situações de calamidade pública por não ter uma estrutura suficiente para o manejo dos cadáveres seja enterrar cremar outros tipos de destinação e aqui no Brasil já nesse começo de pandemia com números crescentes de casos e óbitos já se vislumbrava que isso poderia ser um problema público então alguns estados fizeram planos específicos para esse manejo de cadáveres já vislumbrando a gravidade que teria aqui informação e comunicação especificamente no setor de saúde também foram poucos os estados que adotaram essas medidas de comunicação então o agravamento da situação agora a gente vai ver em São Paulo exigiu políticas mais rígidas para enfrentar a Covid-19 mas o zigue-zague do governo não interrompe a expansão do vírus e mantém o estado de São Paulo como epicentro da pandemia no país tivemos estratégias para enfrentar a pandemia em março de 2021 no estado de São Paulo mas que foram menos rígidas e menos consistentes do que aquelas que foram adotadas em março e início de abril do ano de 2020 então como eu estava mencionando para vocês agora há pouco por esse conjunto de mapas que eu apresentei agora as medidas mais importantes mais rígidas foram tomadas entre fevereiro março e abril do ano de 2020 2021 desde o começo de janeiro a gente já está vivenciando recorde atrás de recorde em número de casos e de óbitos ainda assim medidas de flexibilização inclusive naqueles estados que são o epicentro da pandemia como o estado de São Paulo que esse estudo aqui da professora Lorena Barberia vai trazer para a gente gráficos esse primeiro o nível de rigidez das políticas de distanciamento físico adotadas no estado de São Paulo entre fevereiro de 2020 e março de 2021 então a gente consegue observar por exemplo as medidas de fechamento de escolas elas foram adotadas ali já no começo do ano do ano de 2020 fevereiro março foram rígidas num primeiro momento alcançaram 100% de rigidez perduraram por alguns meses e depois elas foram flexibilizadas e nesse movimento de sobe e desce dos níveis de rigidez principalmente a partir do final do ano passado para cá medidas de fechamento de comércio e serviços também esse zigue-zague mas nunca alcançaram 100% de rigidez de acordo com as recomendações da OMS de deixar aberto apenas o comércio e o serviço que é de fato essencial aqui no Brasil nós adotamos uma definição de serviços essenciais muito alargada muito alargada então por isso esse índice de rigidez ele é bem inferior ao 100% o máximo que a gente chegou foi ali próximo do 70% e ainda assim variando bastante nos últimos meses não tivemos medidas para fechamento de indústrias nem reconversão da indústria uma parte das atividades industriais de transformação sendo voltadas a fabricação de insumos e de bens para a área da saúde por exemplo ou para a área de proteção social como ocorreu em outros países aqui nós temos esse nível de rigidez medido na proibição de eventos com aglomerações também vai variar bastante ao longo de fevereiro de 2020 a março de 2021 chegando aqui em níveis a 100% de rigidez mas com quedas significativas logo em seguida medidas de isolamento domiciliar então não foram medidas rígidas por mais que o governo recomendasse que as pessoas ficassem em casa nunca houve uma proibição de fato de que só trabalhadores de serviços essenciais saíssem ou seja a adesão da população tem sido muito baixa em todo o país os estudos aqui da rede de pesquisa solidária lá da USP coordenado pela professora Lorena Barberia tem monitorado a adesão da população a essas medidas de distanciamento e eles argumentam que isso em poucas ocasiões passou de 60% da população que deveria estar em casa ficar de fato em casa medidas de uso obrigatório de máscaras também não chegou a ter um nível de rigidez de 100% não é obrigatório na maioria dos lugares e às vezes é obrigatório só em alguns tipos de estabelecimentos então com o avanço da pandemia o pacote de medidas ele foi direcionado para um nível moderado baixo de rigidez a maior nota atingida pelo estado no índice de rigidez das políticas de distanciamento social foi de 61.1 de um máximo de 100 no mês de julho de 2020 isso é de acordo com o estudo da professora Lorena a média do índice do ano de 2020 foi de 34,72 de 100 os menores scores mensais foram registrados em março de 2020 16,66 novembro 18 e dezembro 18 todos do ano de 2020 nos primeiros três meses de 2021 a média do índice foi de 38 o menor score mensal foi registrado em fevereiro de 2021 também 18 pontos então novamente estamos numa situação de calamidade pública praticamente mais de 3 mil mortes por dia mais de 60 mil casos registrados por dia e com o índice de rigidez no estado de São Paulo que é o epicentro da pandemia de 18 que varia de 0 a 100 então temos aqui uma flexibilização muito grande no Brasil e aí que a gente consegue entender o descontrole da pandemia e aí vamos chegar no plano São Paulo que também passou por alterações ao longo da pandemia então a primeira versão do plano que é um plano estadual é de 27 de maio de 2020 e que propôs classificar cada um dos 17 departamentos regionais de saúde entre as fases segundo uma escala de 5 níveis de abertura econômica desde então houve 24 atualizações desse plano até abril de 2021 a periodicidade das atualizações variaram entre dias semanas e meses e houve alteração tanto das atividades como dos critérios de classificação das mesmas e aqui a gente vai ver um esquema desse plano São Paulo então tem aqui atividades e setores econômicos liberados no estado de São Paulo segundo as fases de flexibilização do plano São Paulo por exemplo shopping centers e galerias temos fase emergencial essa fase emergencial ela foi criada em março de 2021 por conta desse contexto de recordes de casos e de mortes também no estado de São Paulo até então tínhamos até somente a fase vermelha laranja, amarela e verde que foi como eu já mencionei mudando então a abertura de atividades de setores econômicos nas fases laranja, amarela e verde está condicionada a regras com diferentes intensidades de acordo com a colocação das regiões entre as três fases variam as taxas de ocupação dos espaços os horários de funcionamento entre outros detalhes mas por exemplo fase verde amarela e laranja praticamente tudo pode funcionar a gente não tem restrição real de nenhum tipo de atividade econômica o que vai variar é isso então a proporção determinado estabelecimento só pode ter 30% de ocupação outros podem ter 60% certo? dependendo da fase a fase mais rígida como eu estava dizendo desse plano atual que é a fase emergencial foi criada aqui em março mas ela teve duração de apenas 29 dias e não foi mais rígida do que as primeiras medidas adotadas um ano antes então isso vai novamente pontuar demonstrar indicar o quanto as políticas de contenção a covid-19 no Brasil elas têm sido muito frouxas elas têm sido incipientes são importantes mas são incipientes para de fato haver um controle da pandemia não é ao acaso que o Brasil fica ali alternando entre a segunda e a terceira posição dos países que tem mais número de infectados e mais número de mortes não é à toa é justamente por essa atuação mais relaxada digamos assim do planejamento governamental na União nos estados e nos municípios aqui nós temos as medidas na cidade de São Paulo que é sim o epicentro da pandemia no país medidas de fechamento das escolas nunca atingiram 100% de rigidez medidas de fechamento do comércio de serviços também nunca atingiu 100% e caiu aqui depois do meio do ano passado medidas de fechamento de indústria nunca teve medidas de porubição de eventos com aglomerações só chegou a ser 100% rígido naqueles 29 dias que duraram aquela fase emergencial fase cinza medidas de isolamento domiciliar também abaixo dos 40% medidas de uso obrigatório de máscaras nunca atingiu 100% então no geral as medidas municipais elas não seguiram as normas estaduais apenas em 15 de dezembro que a prefeitura passou a seguir as regras estaduais quando essas fossem mais restritivas o que demonstra novamente além das medidas serem incipientes elas serem fracas não terem o nível de rigidez necessário para realmente conter a pandemia não houve sequer uma coordenação entre prefeitura de São Paulo e governo do estado de São Paulo considerando que é a cidade com o número mais elevado de casos de mortes do país pelo menos durante um bom tempo da pandemia aqui a gente consegue olhar de maneira sobreposta o índice de rigidez do estado de São Paulo em azul e o índice de rigidez da cidade de São Paulo nesse tom de marrom o quanto eles não estão associados as medidas são tomadas em momentos diferentes com graus de rigidez diferentes e aí como é possível haver de fato um controle da pandemia sendo que cada município cada estado adota medidas de acordo com a conveniência aqui as notas variaram de 30 a 50 pontos mais ou menos ao longo desse período analisado eu estou analisando aqui o caso do estado de São Paulo mas essa situação ela se verifica em vários outros estados também nessa relação entre estados e municípios isso por conta dessa ausência dessa negligência da união algumas questões para a gente pensar de medidas adotadas no estado de São Paulo e no município de São Paulo primeiro nenhuma das medidas proibiu o funcionamento de atividades não essenciais naqueles termos estabelecidos pela OMS não houve medidas de fechamento de indústrias e a proibição de eventos privados só ocorreu na fase emergencial que vigorou em março de 2021 o uso obrigatório de máscaras e o fechamento de escolas em certos momentos camufla a adoção esporádica ou mesmo a ausência de medidas para diversos setores usar máscara e fechar a escola não resolve todo o nosso problema de pandemia mesmo com uma ampla cobertura de laboratórios o volume realizado de testes para a detecção dos infectados foi muito inferior aos níveis recomendados pelo OMS além disso atualmente o plano São Paulo não contempla dados de testagem para classificar as regiões do estado então é um plano que ele carece inclusive de alguns requisitos técnicos então flexibilizar normas de restrição sem considerar de fato quantas pessoas existem infectadas quantas pessoas estão ocupando de fato os leitos de UTI qual é a demanda pelos leitos de UTI isso faz com que as medidas elas sejam adotadas de forma não tão aderente com a realidade para dizer o mínimo de acordo com a versão mais recente das orientações da OMS de novembro de 2020 o estado de São Paulo pode ser classificado no nível máximo de risco de transmissão da doença e mesmo assim nós nós né que eu sou paulistana paulista nós não adotamos as medidas mais rígidas para a contenção da pandemia e aí entra aquela falsa dicotomia entre salvar a economia manter a dinâmica econômica né e proteger a população né adotar medidas que sejam mais eficazes a gente sabe que essas medidas mais eficazes elas são drásticas realmente implementar um lockdown no Brasil isso já foi tema de discussão de outras aulas mas eu vou retomar aqui no Brasil a gente não teve verdadeiramente um lockdown nem em escalas estaduais ou municipais um lockdown duradouro com de fato as atividades não essenciais fechadas com limitação intensa da circulação das pessoas nas ruas não tivemos isso pelo menos não no tempo necessário e no nível de rigidez requerida né tivemos lockdowns a brasileira né mais flexibilizados né muito diferente daquilo que a gente observou em outros países ok eu mesma argumentei em aulas anteriores implementar um lockdown rígido a maneira como a OMS recomenda tem limitações estruturais por conta dos déficits da habitação no saneamento a vulnerabilidade social de uma boa parte da população brasileira os próprios problemas né no acesso à saúde mas ainda assim a maneira como ele foi feito no Brasil de forma muito mais flexível do que seria o possível também não foi um caminho né de bem sucedido ai eu terminei terminei então para finalizar aqui a nossa aula né pensando a eficácia do planejamento ela está diretamente relacionada com a disponibilidade de recursos financeiros e humanos as capacidades estatais né com a pertinência das dimensões políticas decisões políticas face as demandas pela solução dos problemas sociais então as políticas elas precisam ser desenhadas de acordo com o contexto geográfico com as demandas né da sociedade precisa ser aderente né com a realidade local de cada um e também a eficácia do planejamento ela está diretamente relacionada com a adequabilidade dos desenhos e das estratégias de implementação das políticas e ações né não observar a capacidade da população em adotar determinadas medidas é um erro né e da mesma forma não adotar medidas que são importantes ou adotar de forma muito flexibilizada também é um erro então a gente tem aqui de fato um planejamento governamental que foi muito ineficiente né pra combater a pandemia de covid-19 no Brasil e aí como consequência estamos entre os países que tem a situação mais grave bem eu vou pedir muito encarecidamente para todos preencherem a avaliação do curso não precisa ser agora né vocês podem fazer isso quando a gente finalizar aqui a aula né nossa última aula do curso já agradeço a participação de todos que se inscreveram no curso né nós eu disponibilizei 120 vagas foram 324 pessoas inscritas infelizmente eu não consegui atender a toda a demanda mas futuramente pretendo oferecer esse curso novamente em breve então agradeço ao interesse de todos a participação ativa aqui no chat vocês enviando perguntas fazendo comentários né eu acabo só selecionando alguns pra trazer aqui mesmo pro conteúdo da aula mas são todos pertinentes todos muito interessantes é e gostaria que vocês fizessem então a avaliação do curso enviassem pra mim isso para os alunos né que estão acompanhando o curso de forma síncrona né lembrando que o vídeo vai ficar disponível depois no youtube e aí quem estiver assistindo agora né não necessariamente terá essa possibilidade de avaliar o curso porque eu não sei inclusive quando vocês vão assistir esse vídeo né bem quero agradecer a todos agradecer a professora Angélica Nakamura que me ajudou aqui na organização desse curso principalmente cuidando aqui do chat fazendo seleção de perguntas de comentários dando suporte né aos cursistas aos alunos né as informações importantes né pro andamento do curso enquanto eu for passando aqui as referências eu vou olhar o chat deixa eu ver se eu consigo acessar aqui com algumas perguntas alguns comentários acho que eu vou só terminar aqui de passar as referências e aí vou ao chat vamos lá primeira pergunta ou comentário comentário do Marco a regionalização cultural é um forte influenciador nas políticas públicas infelizmente ainda no Brasil existe a política do Tomaladaká ou o assistencialismo pois é Marco isso que eu estava falando sobre a aderência do desenho das políticas à realidade local poderia sim ter passado por outros critérios né de para a conformação das próprias políticas públicas né aquelas fases que eu falei para vocês de elaboração né implementação das políticas passa por uma visão sobre o território né e essas regionalizações culturais ou a própria regionalização da saúde ela poderia ter sido observada com mais cuidado né existe uma regionalização da saúde né já consolidada no Brasil e não necessariamente estados e prefeituras observaram né com com perspicácia essa regionalização no momento de fazer os seus planos estaduais né de combate à pandemia Beatriz durante o início da pandemia tivemos vários discursos por parte do presidente defendendo o isolamento vertical de que forma isso contribuiu na resistência por parte de alguns governantes estaduais em adotar um planejamento público mais severo como forma de supressão dos casos olha esse isolamento vertical é aquela ideia de que a doença ela atingiria né basicamente a população mais idosa ou a população que tinha algum tipo de doenças pré-existentes que eram população de risco e aí em determinados momentos de fato surgiu essa ideia de só os idosos precisam ficar isolados o resto da população não o mercado de trabalho população adulta precisa ser ativo precisamos salvar a economia entra nessa dicotomia né do é necessário salvar a pandemia e medidas de contenção da pandemia levariam a gente a um caos econômico a gente já estava em crise econômica né mas o prolongamento da pandemia por meses já passou de um ano estamos com casos crescentes ainda isso é muito mais danoso para a economia do que fazer um lockdown rígido de dois três meses né que claro teria um impacto grande mas com planejamento com o uso de recursos públicos para como a gente discutiu na aula de vulnerabilidade social dar um apoio um suporte necessário para a população e para as empresas isso poderia ser contornado de forma muito mais rápida né a economia ela está sofrendo muito mais nesse mais de um ano de pandemia né então de certa forma eu acho que sim esse discurso aí do isolamento vertical ele acabou influenciando né não só a opinião pública mas os gestores públicos né principalmente o poder executivo estadual e municipal adotar medidas que não fossem tão eficientes né para o isolamento André professora Simone qual a importância da coerência entre os três poderes para que o planejamento governamental seja mais efetivo em escala nacional principalmente olhando para questões sociais como na área da saúde e educação bem André é muito importante haver cooperação e coordenação governamental isso não é uma discussão agora só de covid-19 né todas as pessoas que são especialistas na área de políticas públicas como eu sou uma delas reconhecem que é um problema crucial no Brasil a gente conseguir criar estruturas de governança que sejam de fato mais pautadas na coordenação e na cooperação entre os níveis união estados e municípios e entre os órgãos de um mesmo nível inclusive entre o poder público e o poder privado o poder público e as a sociedade civil organizada a gente precisa ter cooperação e coordenação como eu mencionei sobretudo na aula de proteção social sobre vulnerabilidades uma boa parte das medidas que visavam ali trazer algum apoio algum auxílio às populações mais carentes foi feita com base na sociedade civil organizada ONGs que atuaram distribuindo cestas básicas kits de higiene por conta de um estado que estava ausente e o estado sequer conseguiu apoiar essas organizações não governamentais para que o trabalho delas também fosse mais eficiente elas tivessem mais recursos se o estado não tem essa capilaridade de uma organização não governamental uma associação de bairro por exemplo ele pode minimamente apoiar quem tem essa capacidade institucional tem uma aderência maior e uma proximidade maior com os problemas da população Amanda acredito que o principal fator da guerra entre os entes federativos seja em razão da receita a união é detentora dos maiores recursos financeiros para dispor estados tem uma parcela menor e municípios são quase que completamente dependentes então os recursos mais escassos de estados e municípios forçam esses governantes a buscarem solução com a união que representada pelo Bolsonaro que não tem ações de contenção ao vírus aí é o caos mesmo bem de fato a gente tem uma distribuição de recursos que tem sido objeto já de discussões aqui no Brasil a necessidade de fazer uma reforma tributária de dividir melhor os recursos inclusive entre os entes da federação já está em pauta há muito tempo na verdade desde que a gente adotou esse sistema atual com a Constituição Federal de 88 mas ainda não chegamos a uma solução para esses embates de fato o que os pesquisadores pontuam os especialistas nessa área de federalismo fiscal é de que existe uma concentração muito grande de recursos na união estados e municípios acabam sempre como você disse recorrendo a união para conseguir implementar políticas públicas há de fato uma dependência isso precisa ser mais amplamente debatido e chegarmos a um novo modelo de distribuição de recursos que seja mais equitativo tanto na distribuição dos recursos depois que eles são coletados via impostos quanto no próprio processo de recolhimento de impostos não estou aqui argumentando a favor necessariamente de redução de impostos a questão não é só essa e nem necessariamente esse caminho mas de que é preciso discutir e trazer soluções porque a maneira como o federalismo fiscal hoje em dia está assentado não é eficiente isso de fato não é e por último Matheus Simone você acha que uma baixa efetividade das medidas tomadas pelo poder público durante 2020 pode justificar a impossibilidade de medidas mais duras atualmente acho que não por mais que o Brasil ele não tenha adotado medidas muito rígidas até agora não quer dizer que ele não possa vir adotá-las claro que isso vai de uma decisão política mais impactante digamos assim tendo ou não tendo a simpatia ou apoio da população em determinados momentos os governantes eles precisam tomar medidas que são impopulares as pessoas não querem elas não gostam de ficar isoladas em casa mas é como eu já mencionei é muito mais desgastante você tá nesse zigue-zague de momentos em que eu tenho que ficar em casa em momentos que eu posso sair mas aí a pandemia ela volta a ter números crescentes de casos e óbitos eu preciso me isolar novamente isso é mais desgastante no longo prazo então lembrando as primeiras medidas de contenção da Covid-19 aconteceram em fevereiro de 2020 nós já estamos no final de abril de 2021 e não conseguimos controlar a pandemia então talvez a população ela até seja mais receptiva a medidas mais rígidas e que tenham uma real capacidade de resolver não digo resolver de fato mas de conter de forma mais expressiva a pandemia do que ficar nesse zigue-zague por mais um dois anos então acho que precisa de ter a decisão política e de ter claro que uma conscientização da população e aí aquela lacuna de uma comunicação eficiente com a população de fazer uma educação em saúde ela precisa ser resolvida antes né bem acho que esgotei aqui os principais comentários e perguntas do chat finalizando o curso agora com vocês muito satisfeita muito feliz dessa oportunidade de poder apresentar para vocês os resultados da minha pesquisa de pós-doutoramento né que já está no final então uma boa parte desse conteúdo aqui já foi sistematizada em formato de artigos científicos né que já foram submetidos a revistas mas que ainda não estão disponíveis né estão ainda em fase de avaliação espero que em breve esse material já seja publicado e fique disponível né para população em geral poder acessar poder ler criticar e usar isso como um material para diálogo né para estudo busquem aí os meus contatos pela internet meu currículo na plataforma Lattes meu perfil no ResearchGate né que é onde eu coloco ali a minha produção né para de livre acesso para que todos possam fazer download e consultar e no mais entra em contato comigo se vocês tiverem interesse por esse tema se quiserem aprofundar as discussões se tiver interesse também sobretudo na questão das desigualdades né espaciais no Brasil em diversas escalas que é o meu tema de maior de especialização e também o planejamento governamental é e fico aqui disponível né para diálogo espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento desse curso é e isso registrando aqui os meus agradecimentos então um abraço a todos e fiquem em segurança